Hoje é quinta-feira, 25 de setembro de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui pela sua, pela nossa, TVRP Canal 9. Muito obrigado por nos darem o carinho aí da sua audiência. Obrigado por estar conosco. E olha, hoje o programa vai ser um programa especial. Os destaques é apenas um grande destaque. Nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o empreendedor Paulo Skaff, filho. Isso mesmo, filho do candidato ao governo do Estado de São Paulo, pelo PMDB, Paulo Skaff. Nós vamos bater um papo muito gostoso sobre empreendedorismo e também, claro, não pude deixar de falar um pouquinho sobre política. Bom, é o nosso único destaque, não sai daí não. Agora vamos saber como anda o tempo em Ribeirão Preto. Olha aí, depois do forte vendaval de ontem à noite, no princípio da noite, o tempo realmente mudou de vez. Choveu a noite toda e a previsão para hoje é de tempo instável, com chuvas durante todo o período. Mas a temperatura continua bem agradável e relativamente alta para esse início de primavera. 31 de máxima e a mínima de 18 graus. Vamos saber onde é que estão instalados os radares em nossa cidade. Olha aí, a companhia de trânsito, a Transerp, nos informa que os radares móveis hoje estão instalados nas seguintes avenidas. Avenida Eduardo Andréia Matarazzo, lá o limite é de 70 km por hora. Avenida Independência, assim como a Avenida Luiz Galvão César, o limite de ambas é de 60 km por hora. O radar fixo está instalado na Avenida do Dr. Celso Charuri e o limite é de 70 km por hora. Vamos começar o programa de hoje. Olha, hoje nós temos um convidado muito especial. Paulo Skaff Filho, 34 anos, empreendedor, formado em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo. Ele começou seu primeiro emprego, olha aí, nada mais nada menos, no Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E depois trabalhou também com comércio exterior, ou seja, uma grande experiência. Em 2008, fundou uma empresa que atua na geração de energia através da biomassa. Paulo também é membro do Conselho Consultivo da Ceres, uma multinacional que trabalha com biocombustíveis também. E ela é listada na Nasdaq, para quem não sabe, Nasdaq é a Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas, isso transformando em português, ou seja, a Bolsa de Valores Eletrônica dos Estados Unidos. E é o segundo maior mercado de capitais norte-americano, perdendo apenas para Nova York. Seja muito bem-vindo, Paulo, aqui em Ribeirão Preto, mas especificamente aqui na TVRP, no RP Notícias. Obrigado, João Paulo, obrigado. Olá, telespectadores. Bom, esse aqui é o Paulo, grande empreendedor. E olha, um assunto moderno hoje, né? Fala-se em pré-sal e ele atua numa área fantástica, que é a biomassa, gerar energia através da biomassa. O que é a biomassa? Vamos começar por aí. Bom, o conceito de biomassa é bastante amplo, né? Mas, para a aplicação do nosso segmento, a gente se refere aos resíduos agrícolas e florestais que podem ser usados como energia. Então, essa é a definição que nós entendemos com biomassa. Vou dar exemplos. O bagaço de cana é uma biomassa. Os resíduos de eucalipto, as cascas de eucalipto são biomassas. A casca do arroz, a casca da castanha do Pará. Tem uma série de produtos agrícolas que nós consumimos e que geram resíduos que, na maioria dos casos, são desperdiçados. O que a gente faz é aproveitar esses resíduos e transformá-los em energia, basicamente. Qualquer tipo de resíduo pode ser transformado em energia? Não. Boa parte deles, sim. Mas eles precisam conter algumas características. Por exemplo, resíduos com um percentual de umidade muito elevado, com mais de 60% de umidade, você não consegue transformar em energia, a não ser que você venha a secá-los. E tem outros resíduos que também você tem algumas dificuldades técnicas para transformar em energia. Mas eu diria que a grande maioria dos resíduos podem ser reaproveitados, se não para reciclagem, para geração de energia. Muito comum. Bom, isso não quer dizer que estamos queimando árvores. São exatamente os resíduos de um processo industrial. Muito pelo contrário. Exatamente o oposto. São resíduos de processos agrícolas e industriais. Mas não há árvores nativas, não. Pelo contrário. Quem tem uma caldeira, ou o que seja, a óleo, a gás, pode ser convertida para trabalhar com biomassa? Sim. Tecnicamente existe a viabilidade de você converter uma caldeira a óleo ou gás. Nós não fazemos isso porque, apesar de tecnicamente ser viável, não é recomendável. Quando você faz essa alteração da caldeira, ela perde eficiência. Então, uma caldeira que nasceu para se utilizar de biomassa, ela tem uma eficiência que varia de 80% a 90%. Uma caldeira convertida trabalha com eficiência de 70%. Então, é um desperdício. Como o nosso trabalho é justamente contrário ao desperdício, então a gente não recomenda e nem aplica essas alterações, ainda que elas sejam factíveis. Bom, a geração, essa energia vai ser o vapor, para normalmente impulsionar um pistão, alguma coisa do gênero, que aí vai gerar energia, seja lá para o que for. Esse vapor tem diferença com relação a, por exemplo, produzido por outros meios? Nenhuma. O vapor tem exatamente as mesmas características, então independe de qual a origem energética de que ele vem. Se ele foi gerado com gás natural, com óleo ou com biomassa, ele é exatamente o mesmo produto. Então, não tem essa desvantagem. Então, aqui nós temos uma série de indústrias que naturalmente dependem de energia. Aliás, qualquer indústria depende de energia. Assim como também a indústria agropecuária, digamos assim. E para qualquer aplicação pode ser aplicado aí um trabalho junto com biomassa, né? Sabe o que é curioso, João Paulo? A caldeira biomassa foi literalmente o primeiro equipamento, a primeira máquina da Revolução Industrial na Inglaterra, lá há séculos atrás. E depois de um tempo, quando os combustíveis fósseis surgiram e se tornaram muito competitivos, a indústria, de maneira geral, não só aqui no Brasil, acabou caminhando por esses combustíveis. E agora, a biomassa, ela volta. E de novo, não só no Brasil, como uma tendência internacional, obviamente já com sistemas muito mais modernos, automatizados, com eficiência muito maior, voltando a ser competitiva. Então, independente da questão ambiental, que é muito importante, a biomassa, ela é competitiva, ela gera economias para as indústrias que partem para ela em substituição do óleo e do gás. Então, é interessante, tem uma vantagem. Então, de qualquer forma, essa biomassa vai ser queimada. E a queima produz algum tipo de gás e esse gás, o resíduo dele vai ser expelido na natureza. Qual a diferença desse tipo de gás para os gases gerados aí por combustíveis fósseis, por exemplo? Sim, tem uma diferença enorme. Qualquer combustível de biomassa, ele sim, quando você queima, ele emite o CO2, que é o vilão hoje do aquecimento global. Acontece que essa biomassa, dentro do atual equilíbrio ambiental, ela cresceu e quando ela cresceu, ela captou esse CO2. A mesma quantidade de CO2 que ela virá a liberar quando ela for queimada. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você está plantando milho, por exemplo. O milho, para ele crescer, está acontecendo a fotossíntese, ele está lá captando e transformando isso em carbono. E aí você usa a espiga, mas o resto, em tese, é lixo. Não, você pode usar e queimar. Quando você queimar, vai emitir CO2. Ok, mas dentro desse equilíbrio ambiental, ele captou exatamente a mesma quantidade. Por isso que o protocolo de Kyoto entende isso como uma emissão neutra de carbono. Neutra quer dizer o quê? Não é que emite zero. É que emite igual que captou, portanto, não gerou um desequilíbrio ambiental. Já os combustíveis fósseis, eles estão lá há 300 milhões de anos, ou sabe-se lá há quanto tempo, enterrados dentro do nosso planeta. Quando você retira um combustível desse, que faz parte de um outro equilíbrio ambiental, de milhares de anos atrás, e libera esse CO2, você gera um desequilíbrio ambiental. Então, está aí a diferença dos dois combustíveis. É muito interessante, sem a menor sombra de dúvida. E é bom a gente saber disso e saber que existem já tendências para esse mercado. A gente ouve muito o pessoal falar do pré-sal, inclusive é usado na campanha eleitoral, como a grande solução do futuro, particularmente que eu não vejo assim. Visto que a gente vê a Europa desenvolvendo carros híbridos, como é que você vê essa propagação do pré-sal como grande salvador, sendo que a tendência de salvação do nosso próprio meio ambiente são exatamente alternativas não degradáveis? Eu, obviamente, sou favorável ao desenvolvimento dos combustíveis alternativos. Até por isso trabalho com isso. De qualquer forma, de uma maneira realista, a nossa sociedade ainda vai usar e vai necessitar de combustíveis fósseis, de petróleo, de gasolina. Então, qual é a minha visão com relação a esse tema? Eu acho que desde que o país, o governo, faça uma exploração de uma forma equilibrada, ele pode ser saudável. Agora, apostar o destino do país nesse combustível aí, isso eu acho muito equivocado. Todos os países que voltaram a sua economia exclusivamente para o petróleo se arrependem hoje. Então, eu acho que a gente tem que valorizar as diferentes energias, inclusive a energia que o pré-sal vai poder disponibilizar, mas ela não é a salvação do Brasil e de nenhum país. E sua história já mostra isso. Então, é importante que haja um foco, uma ênfase em outros combustíveis e, de preferência, os alternativos, que esses sim geram um benefício ambiental. Essa é de fundamental importância. A sua empresa é a Combio? Chama Combio. Exatamente. Combio e a sede dela é em São Paulo? A sede é em São Paulo. Capital. Exatamente. É muito interessante, você aí, empresário, seja qualquer ramo, naturalmente você depende de uma geração energética de alguma forma. Olha aí uma alternativa muito interessante para você colocar na sua empresa e quem sabe mudar e também ajudar. Nós moramos aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, como você sabe, uma das principais cidades do interior de São Paulo. E estamos sobre um dos maiores aquíferos do mundo, que infelizmente há dois anos ele só perde em volume. Ele não recebe a recomposição adequada. E isso se deve exatamente a uma visão não adequada da utilização dos recursos naturais. Sem dúvida. Eu acho que tem que tomar cuidado com divulgar esse aquífero, porque está faltando água por aí e o pessoal vai querer vir para Ribeirão. Estão roubando água hoje. Parece que virou moda roubar água. Nossa senhora. Não tem muita não. Não vai dar para todos. Brincadeira, gente. Bom, nós vamos fazer um break comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais bate-papo aqui com o empreendedor Paulo Antônio Skaffi Filho. Sai daí não. A gente volta já já. A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste as aulas ao vivo. Sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas. Teologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Logística, Gestão Ambiental, Marketing, Recursos Humanos e Processos Gerenciais para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16-4009-0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida. Transforme a realidade. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Venha conhecer a FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Bande Pães, você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço, tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. e o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764, telefone 3913 5533. Bande Pães, o sabor para você e sua família. Nós estamos de volta para o segundo bloco da RP Notícias nesta quinta-feira. Obrigado por estarem conosco. Eu quero fazer um convite para você. Venha conhecer a Associação Síndrome do Amor. É muito fácil. Entre no site www.sindromidoamor.com.br. Síndrome do Amor é um grupo de apoio a famílias de crianças com síndrome genética severas. Sabe o que ela precisa de você? Seu amor, a sua solidariedade. Isso qualquer um tem, qualquer um pode dar. Entre no site, venha ser também um amoroso. E olha, venha fazer conosco o RP Notícias. Ligue 3995 2171. Vê a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, a sua reivindicação, a sua denúncia. Fale o problema do seu bairro, da sua rua. Nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer aqui na telinha do seu canal 9. Você pode curtir também nossas páginas do Facebook, TV RP e RP Notícias. Além de assistir, claro, os programas que você ainda não viu. Todo dia está lá o seu RP Notícias. Então, vamos dando continuidade. Nós estamos recebendo aqui o Paulo Skaff, filho empresário. E claro, a gente não pode deixar de falar, ele é filho do candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Skaff. Paulo Filho, você participa de política? Não. Não? Não participo. Não tenho nenhuma filiação e nenhuma pretensão. É, porque o seu pai, desde 70, ele participa, milita na política, grêmios estudantis, essas coisas, né? É, ele teve as fases, né? Quando ele, na escola e depois no exército, ele serviu o exército, ele participou dos grêmios estudantis e depois ele foi viver uma vida voltada ao empreendedorismo. Então, por muitos anos, não teve nenhum envolvimento com a política. E depois de um tempo, diria aí, há uns 15 anos atrás, ele voltou à política institucional, né? Sim, sim. Na Associação de Produtores Têxteis e na Fiesp, que é um pouco diferente dessa política partidária. A política partidária mesmo é uma novidade para ele. Ele entrou na última eleição, em 2010, ele esteve. Exatamente. A última eleição, ele teve perto de 5% dos votos e agora, segundo as últimas pesquisas, oscilando entre 17% e 18%, houve um crescimento, mas ainda não o suficiente para se... Ele deve continuar, é uma pergunta, claro, seria dirigida a ele, insistindo, assim como o ex-candidato Lula insistiu até conseguir o... Porque, afinal de contas, o empresariado nunca tem um espaço dentro da área política. E o Paulo está tentando colocar o empresariado nessa forma. Então, João Paulo, eu acho que ele vem como um representante, mais do que um representante dos empresários ou do empresariado, um representante da mudança efetiva, de uma outra percepção, de um outro paradigma, que deixa de valorizar muito o político tradicional, que fala muito bem, mas que na hora de executar as coisas não corresponde a expectativas, por um novo paradigma que envolve, talvez, não falar tanto, mas gerenciar, gerir, executar de uma forma que condiga com as expectativas das pessoas. E com relação a esse pleito, especificamente, as últimas pesquisas, principalmente as qualitativas, elas deixam o meu pai bastante otimista. Então, qual o cenário que a candidatura está trabalhando? Que haverá o segundo turno, e tudo indica que haverá, de novo, algumas pesquisas dizem isso, outras pesquisas não dizem, mas as qualitativas, que os especialistas do mercado respeitam mais, inclusive, que detalham mais a intenção de voto das pessoas, indicam que sim, haverá o segundo turno. E aí, são mais três semanas de trabalho para ele mostrar essas diferenças, né? Porque, João, a diferença, ou a dificuldade que ele tem hoje, é não ser tão conhecido. Mas, o que a gente já percebeu? Quando as pessoas conhecem ele, gostam e tendem a apoiar. Então, ele precisa de mais tempo para se tornar mais conhecido, mostrar as ideias deles. E, a verdade é a seguinte, a população hoje, cada vez mais, valoriza quem fala menos e faz mais. E isso, nitidamente, essa é uma característica dele. E outra coisa que as pessoas valorizam muito é a questão da educação. Todo mundo fala e prega a igualdade social, né? Que é desejada por tantos, por todos. Mas, na visão do meu pai, e eu, particularmente, compartilho dessa visão, essa igualdade social só vai vir quando a população tiver igualdade de condição de competir. O que eu quero dizer com isso? É acesso ao ensino básico de qualidade para 100% da população. A proposta do meu pai é relacionada ao ensino de tempo integral. E qual que é o ideal com isso? É que qualquer cidadão, qualquer classe social, pobre, rico, independente de nenhuma classe social ou racial, ele tem que ter acesso ao ensino básico de qualidade. Tem que ter a chance de conseguir obter uma vaga numa universidade federal, que são as melhores e as de graça, as gratuitas, igual alguém que estudou no ensino privado. Então, essa é a principal bandeira dele. Sem nenhum privilégio, né? Eu me sinto, eu acredito que eu tenha sido privilegiado. Hoje eu tenho 61 anos, sou paulista, paulistano também, morei em São Paulo, estudei em escola pública e, na época, de altíssimo nível, tinha que estudar para passar de ano. Apesar de não estudar muito, não, mas tinha que se virar para passar de ano. E hoje já não acontece isso. A educação é fundamental para qualquer evolução de um povo. Eu digo muitas vezes aqui que o holandês não é mais educado que o brasileiro. Ele é educado em termos de educação formal, né? E existem leis. Hoje nós não temos leis adequadas. Por quê? Porque, infelizmente, a Câmara dos Vereadores reflete o que o povo brasileiro, pela falta de cultura e educação, acaba colocando lá. Isso é muito ruim, né? E faz com que todas as demais instituições tenham a sua perda, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui. Pesquisas são jogadas aí para tudo quanto é tipo de eleição. Seja para governador do estado, seja para senador, para presidente, para prefeito, etc. Essas pesquisas, mesmo as sérias, feitas por equipes que são treinadas e constituídas para isso, registradas devidamente no Tribunal Superior Eleitoral, elas são indutivas ao eleitor? Ah, eu acredito que elas sim sejam. Nossa opinião com relação às pesquisas é a seguinte. Primeiro, as sérias, como você bem colocou, porque algumas não são sérias e têm o intuito único de tentar manipular o eleitor. Infelizmente, isso ainda existe. Mas elas são registradas devidamente, elas estão de acordo com a lei. E se consegue manipular isso? Infelizmente, sim. Mas, ao mesmo tempo, existem diversos institutos sérios. Os institutos sérios fazem pesquisas sérias. Mesmo essas pesquisas, elas não expressam a seguinte realidade. A população toma a decisão de voto nas vésperas da eleição. Esse é o cenário político. É por isso que em todas as eleições, quando chega lá na última semana, as pesquisas mudam completamente e chega na data da eleição, muda mais ainda. Então, a população, e isso é uma característica que não é só do brasileiro. Todo mundo tem a sua própria vida, os seus problemas, o seu dia a dia. Ninguém fica pensando em política o dia inteiro. Só as pessoas que são envolvidas com política. Quem não é envolvida, não pensa nisso. Aí, pensa quando. Bom, eu vou ter que votar daqui uma, duas semanas. É o dia da eleição. Quais são as opções? Quem é melhor? Deixa eu fazer a comparação. E a nossa leitura é que nessa campanha, mais do que nas anteriores, o eleitor vai estar mais exigente. Ele vai querer entender melhor quem são os candidatos, realmente conhecer. E vai ser um voto mais consciente, porque todos já perceberam que voto é uma coisa muito séria. Quando você vota em alguém, você vai ter que conviver com aquilo por quatro anos. Pelo menos. Pelo menos. Então, e que esse voto, ele impacta de fato na sociedade. Então, a nossa expectativa é que o cenário mude completamente. Por isso que eu me referi às pesquisas qualitativas. Porque elas indicam exatamente isso. Que é uma tendência de inversão muito abrupta do que as pesquisas estão mostrando hoje. Agora, nas vésperas da eleição. E aí, depois do segundo turno, eu não entendo nada de política, tá? Mas os especialistas dizem o seguinte. Quando começa o segundo turno, zera tudo, é uma nova eleição. É, sem dúvida. Porque é mais tempo para as pessoas fazerem essa comparação. Essa comparação é fundamental. Bom, duas perguntas finais. Uma, não necessariamente o governo do Estado, e sim a política de forma geral. Esta campanha de forma geral, seja para presidente, para governador, para senadores, né? E até para os candidatos a deputado, tanto federal como estadual. O nível de agressões pessoais está muito acima. Eu acredito que não tenha visto ainda isso ocorrer em outras eleições. O que você está achando desse tipo de campanha? O que o eleitor pode receber com esse tipo de informação? Eu acho que todo mundo sai perdendo. O eleitor é o principal. E infelizmente, nessa campanha, talvez mais até do que as outras, as coisas têm um caminhado para esse sentido. Eu vejo a posição do meu pai, e ele lamenta muito essa realidade, que é, ao mesmo tempo que você não quer atacar, ou discutir, ou combater, você quer mostrar as suas propostas e permitir que os outros façam a comparação, os oponentes nem sempre pensam assim. É melhor para os oponentes que exista essa bagunça, essa discussão, porque os temas reais, eles ficam em segundo plano. E, ao mesmo tempo, meu pai se vê em situações que ele precisa se defender, contra-atacar. Então, é uma coisa muito delicada, sabe? Infelizmente, o tempo de exposição é escasso, e ainda tem que se perder tempo com esse tipo de besteira que não agrega nada, mas que, infelizmente, os políticos tradicionais sempre trazem aí para a pauta. Isso é. Felizmente, o nosso tempo acabou, a televisão é assim. Olha, eu quero agradecer, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Estive aqui conversando com o Paulo Antônio Skaff, filho empreendedor, um grande empresário, filho do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. E eu quero deixar claro, aqui, de forma isonômica, nossa emissora está aberta a qualquer um dos candidatos que queira aqui sentar e conversar conosco. Estamos abertos, como a sua assessoria nos procurou, qualquer outra assessoria está aberta e o nosso espaço está aberto a qualquer um. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Seja sempre bem-vindo aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado, João. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos aí que nos assistiram. Muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.